Na sequência dos pronunciamentos, convidamos agora o senhor Nelson Nakamura, diretor de Tecnologia do Instituto Ícaro. Boa noite, senhoras e senhores. Estou aqui em nome dos amigos e colaboradores do Instituto Ícaro. Em nome desses profissionais, saludo a todos os senhores, as autoridades presentes, a imprensa e todos os senhores que são aqui, os outros famílios, com essa missão que o pessoal me passou, de falar um pouco sobre o perfil do senhor aqui, e isso eu faço com muita honra, com muito prazer. Gostaria de compartilhar com os senhores um pouco dessa história, de como esses processos, como podemos trabalhar esses 10 anos, e como surgiram esses projetos. Eu digo aos senhores que foram 10 anos de intenso trabalho, que foi desenvolvido com muitas pessoas, profissionais, talentos, que se reuniram em torno de um objetivo criado pelo senhor aqui, que é a união das comunidades japonesas, a recuperação e preservação da cultura do mundo, principalmente, buscar integrar as comunidades, ou seja, fazer com que as comunidades não ficassem tão isoladas, que as pessoas pudessem se sentir mais acolhidas, mais próximas às mãos das ruas, e principalmente, que as entidades da comunidade pudessem trocar informações, permitindo que mais ações pudessem ser feitas em conjunto. Então, é um trabalho bastante extenso, e realmente um trabalho muito longo. Essa história começa 10 anos atrás, na época em que eu ainda trabalhava, e com os projetos que buscavam fortalecer a comunidade junto ao destino, e num evento eu conheci o senhor Aquilo, que me permitiu conhecer um pouco mais as ideias dele, ele falou muito das ideias que ele tinha, que eram muito interessantes, e a partir daí nós constantemente estávamos conversando sobre essa vontade que o Arthur tinha, as ideias, e o grande conhecimento que ele tinha sobre as comunidades. Isso realmente se inspirizou muitas pessoas, e eu tive muito a honra de poder trabalhar com ele, para concretizar esse trabalho. Então, foi um momento de início, que foi realmente bastante importante na época. O produto desse trabalho, o Aquilo fundou o Instituto Ícaro, e junto a esse instituto, foram se reunindo pessoas, atentos, realmente, queriam ajudar. E aí, foram criados os projetos NikkeiPad e NikkeiWeb, que eram realmente processos inovadores, e que realmente propiciavam esse grande movimento que é hoje, esses projetos. Só para vocês terem uma ideia, hoje se congrega em torno de 2 milhões de acessos, por mês, por mês, para cada um desses projetos, em média, e centenas de colaboradores estão ajudando a formar o NikkeiPad, e além de que muitas associações, chegam a algumas centenas, participam do NikkeiWeb, direta ou indiretamente. Então, o que acontece, assim, de especial nesse processo, é que, recentemente, quando a gente soube da homenagem, e começamos a nos mobilizar, a imprensa começou a fazer algumas matérias, e recebi muitos eventos, direcionados para que as pessoas se enviassem mensagens, e para essas pessoas, infelizmente, não posso citar o nome de todas elas, não ficaria falando a noite inteira, mas principalmente, eu queria citar, e as pessoas dizem o seguinte, que o perfil do Aquilo é um perfil diferente das pessoas, assim, comuns, hoje, dos profissionais, e congrega algumas características importantes. Então, o primeiro é o fato dele gostar das comunidades, gostar de ir das entidades, gostar de estar próximo das pessoas, dos eventos, das associações, e que ele tem disposição para ir. Então, todo fim de semana, a pessoa está em algum evento, alguma atividade, seja sábado, feriado, chovendo ou não, ele está, nesses eventos, ajudando, cooperando, e sempre sensível à necessidade das entidades. Então, ele, às vezes, fica indignado com algumas demandas, algumas necessidades, que ele procura sempre ajudar. E, por fim, o que é mais impressionante, todo mundo acha isso impressionante, ele gostar da tecnologia. Ele é uma pessoa que gosta do mundo digital, isso aí, vamos dizer assim, não é muito comum, né? Principalmente uma pessoa, hoje, que é de meia idade, que gosta, assim, de começar a digitar o mundo digital. Uma pessoa que tem um conhecimento profundo de tecnologia, a ponto de conseguir coordenar o projeto. Sabe? Então, isso, para mim, me impressiona muito. Ele consegue chegar a um programador, a uma pessoa que está trabalhando lá no servidor, e lhe dar informações precisas para que isso consiga se tornar um programa, uma ação, um programa novo, algum tipo de processo. E continue crescendo nesse sistema. Tudo isso, ele se tornou, na verdade, o que é de hoje. Um produto grande, um produto que vem crescendo a cada dia, um produto de cada dia a mais. Novas entidades vão estar entrando, né? E centenas de pessoas que estão se mobilizando, conversando, trocando ideias, que isso é realmente, assim, é um, eu vou dizer, um grande movimento. Aí, eu, assim, gostaria muito, né, de poder, como eu falei, agradecer em nome de todo mundo, né, dos colaboradores, dos amigos, sabe, dos profissionais que estão trabalhando no Instituto, que seriam programadores, designers, técnicos, técnicos servidores, jornalistas, e tem mais pessoas. E também agradeço, queria agradecer aqui, extensivamente, as nossas esposas, né, que trabalham no nosso, a minha esposa, a minha filha, que está aqui. Agradeço muito aos profissionais que estão constantemente empenhados, e como muitos são voluntários, e que estão, assim, realmente empenhados de coração para que a gente consiga, cada vez mais, ter um produto que ajude as comunidades a estarem mais juntas, recuperar a cultura mesmo, de uma maneira, é, muito, vamos dizer assim, tipo, democrática, sabe, uma coisa que todo mundo pode compartilhar através da internet. Então, eu gostaria de, só, parabenizar a iniciativa do vereador Augusto Tava Camila, por esse processo, realmente, todos nós, em voz e cor, agradecemos essa possibilidade, de estar aqui, agradecendo também, e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Aplausos